Eugênia Silva Olá, gênios e gênias! Hoje vamos de top 5 das melhores novelas mexicanas de Eugênia Calduro. Então, vamos lá! Atriz mexicana Eugênia Calduro é conhecida por diversas novelas mexicanas. Com algumas exibições no SBT, a atriz conquistou o grupo fiel de fãs que a acompanha em todos os lugares. Confira agora top 5 das melhores novelas da atriz. Um caminho para o destino Exibida atualmente pelo SBT, a atriz interpreta Marisa, uma viúva rica e milionária, mãe do protagonista Carlos. A sua personagem sofre bastante por amar um homem que nunca amou. Sua personagem acaba falecendo devido a uma doença. Abismo de Paixão Uma das novelas de maiores sucessos entre as mexicanas exibidas no SBT. Nela, Eugênia teve a oportunidade de trabalhar ao lado de Angelique Boyer, interpretando Dolores, babá da protagonista, sendo como uma segunda mãe para ela. Tereza Tereza Novela de grande sucesso, também protagonizada por Angelique Boyer, exibida em 2016 pelo SBT. Eugênia interpretou Vanessa, mãe da melhor amiga de Tereza, Aurora, interpretada por Ana Brenda Contreiras. Alegrifes e Rabujos Ao lado de Jaqueline Bracamontes e Sebastian Rulli, em 2003, Eugênia deu a vida a Mercedes em Alegrifes e Rabujos, uma novela infantil produzida por Rose Ocampo. Infelizmente, sua participação foi curta, porque ela estava grávida de seu primeiro bebê, sendo substituída por Cecília Gabriela. El Color de la Pagión Co-estrela em 2014, a telenovela El Color de la Pagión, ela deu a vida a Magdalena Murillo, onde ela compartilha créditos novamente com René Strickler, Cláudia Ramírez, Eric Elias e Esmeralda Pimentel. E aí pessoal, curtiram esse top 5 das melhores novelas de Eugênia Calduro? Então comenta aqui abaixo qual é que você mais gostou, tá certo? Então se inscrevam no canal para mais novidades, conto com o seu joinha, ative as notificações para você não ficar por fora de nada, conheça o canal Fala Gênia, um super beijo, tchau tchau e até o próximo vídeo.